Oi, sou o Ednardo, sou pai da Amanda, da Sara e do Miguel. Antes de conhecer a Cristo, eu tive uma vida meio atribulada, sem perspectiva de vida, mas aí, com dois anos de vida da Amanda, eu conheci a Cristo verdadeiramente, aí a nossa vida realmente foi transformada. Outro período também de atribulação, eu lembro que a Amanda tinha uns 4 anos de idade, eu e minha esposa passávamos por uma situação financeira bem delicada. Aí a Amanda chegou com um cofrezinho dela lá, com uns 3, 4 moedas, dando pra gente pra ajudar, pra ajeitar, pra fazer os pagamentos. Aí foi muito marcante na minha vida. Outro instante marcante também foi a vinda da Sara, que foi uma vinda, assim, programada. A gente programou pra ela vir e foi um presente, assim, de Deus, porque foi mais uma bênção, realmente, foi muito gratificando a vinda dela. Desde então, muitas felicidades, muitas coisas, muitas conquistas. Já o Miguel também foi maravilhoso, porque o Miguel, como dizem popularmente, é fechar com chave de ouro. E é uma bênção, assim, eu espero ser um pai exemplar, não só pra ele, mas pra Sara, pra Amanda. É só um exemplo dentro de casa pra eles. Ser pai não é ter um diploma, não é título, não é ter reputação nenhuma. Ser pai é maravilhoso, é um tom de Deus. Eu lembro que quando eu chego em casa cansado, os meninos vão brincar de bola, vão brincar de esconde-esconde, lá tô eu, brincando. É aquele cansaço, aquele dia pesado que a gente teve, tudo vai embora. É uma maravilha. Ser pai é uma maravilha. Agora, ser pai é uma responsabilidade muito grande, porque tem que administrar o tempo em educação, em lazer. E também, a responsabilidade de você estar dentro de casa, como exemplo, como fora de casa. E você também tem que tentar fazer com que seja um espelho pra eles. E eu aprendi a ser filho, na verdade, quando eu fui pai. Pai, o Senhor foi um presente de Deus pra mim. E queria agradecer a Deus que você é pra mim. E eu só queria falar que o Senhor é o melhor pai do mundo. E muito obrigado por você ser meu pai. O meu pai é aquele herói que sempre está presente. Quando eu preciso, Ele sempre me protege. Desde criança, eu sempre admirei muito o Senhor, como pai, como filho, como marido. E, assim, muitas imagens que eu tenho, nossas, quando eu era criança, foi quando eu tinha uns seis anos que eu passei a morar longe de vocês, que a gente apenas se via aos fins de semana. Mas os fins de semana pareciam que eram, assim, a semana inteira, o mês inteiro, porque até hoje eu lembro que a gente fazia, a gente se reunia, assim, nós três, pra assistir um filme, ficar tomando sorvete do pote, um cada um com sua colher. E muito obrigada, pai, por ser sempre um exemplo pra mim, por estar sempre me ajudando e me apoiando. Eu queria dizer pra vocês que o homem sábio conhece seus filhos. E os filhos sábios amam verdadeiramente seus pais. Eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais. e os filhos têm um feliz dia dos pais. Obrigado.